Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na BR-354, em Arcos, um motorista de um carro de 44 anos morreu após bater na traseira de uma carreta. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens. O condutor da carreta, de 52 anos, permaneceu no local até a chegada dos policiais e das equipes de resgate. Ele não ficou ferido e foi liberado em seguida. Na MG 050, em Pimenta, uma carga de cal de uma carreta que caiu na pista formou um engavetamento. Os motoristas envolvidos contaram que seguiam de Pimenta para Piuí, quando a carga de pó de cal formou uma nuvem densa, o que atrapalhou a visibilidade. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária ressalta que o uso de lona no transporte de carga granel é obrigatório e que o veículo que for flagrado sem o uso da lona fica retido para regularização, podendo continuar viagem apenas quando providenciar o material para cobertura. Também na MG 050, desta vez em Divinópolis, dois jovens de 22 e 23 anos ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater em uma mureta de divisão de pistas. Segundo os bombeiros, o carro era conduzido pelo rapaz de 23 anos que foi encontrado no banco do motorista, consciente, mas confuso. Ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica. A Polícia Militar Rodoviária disse que bebidas alcoólicas e uma bucha de maconha foram localizados dentro do carro. Os dois foram atendidos e encaminhados para o hospital. Ainda na MG 050, em Capitólio, o motorista embriagado teve SNH recolhida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação de trânsito, os policiais rodoviários abordaram um veículo suspeito que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, que foi confirmada com o teste do bafômetro. Além de ter sua CNH recolhida, ele foi multado e responderá pelo crime de trânsito. Na BR-262, em Bom Despacho, o motorista de um carro morreu em um acidente com um caminhão. Segundo informações do SAMU, o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. O caminhoneiro sofreu apenas leves escoriações. Foi atendido e passa bem. Indo agora para o sul de Minas, na MG 167, entre Varginha e Três Pontas, uma mulher e duas crianças ficaram gravemente feridas após um acidente entre o carro e uma carreta. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista do carro bateu de frente com uma carreta após ultrapassagem em local proibido. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. As vítimas estão em estado grave. Na AMG 2440, entre Alpinópolis e São José da Barra, uma professora que seguia sentido passos perdeu o controle do carro em uma curva, bateu em um barranco e capotou. A mulher foi socorrida por uma ambulância de passos com ferimentos leves e passa bem. Em passos, quatro pessoas foram socorridas inconscientes depois que uma casa pegou fogo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles foram socorridos com suspeita de intoxicação devido à inalação da fumaça. Em seguida, foram levados para a Santa Casa da Cidade. Entre as vítimas estavam duas mulheres de 33 e 28 anos, um menino de 10 e uma menina de 5. Outras três pessoas conseguiram sair do local. A estrutura da casa ficou parcialmente danificada. Mas os móveis foram consumidos pelas chamas. O padre Júlio Lancelotti, que dedica sua vida para as causas sociais, foi eleito o intelectual brasileiro de 2022 pelo Prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores. Além de padre, Lancelotti é pedagogo e foi um dos fundadores da Pastoral da Criança e um dos formuladores do Estatuto da Criança e do Adolescente. À frente da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, Lancelotti se notabilizou pela defesa de pessoas em situação de rua contra opressões, negligências e violências. Durante a pandemia, o padre ampliou essa atuação com especial ênfase no fornecimento de alimentos, atuação que lhe rendeu um telefonema do Papa Francisco. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um grande incêndio tomou conta do maior mercado mundial de frutas e verduras localizado perto de Paris, na França. Mais de 100 bombeiros foram mobilizados na tentativa de conter as chamas. As autoridades locais disseram que o fogo começou por razões ainda desconhecidas em um armazém. Uma espessa nuvem de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. O maior mercado atacadista de produtos frescos do mundo tem uma área total de 234 hectares. Os bombeiros informaram que ninguém ficou ferido.